É uma coleção de carros, essa coleção foi na Santa Ana Matal, eu consegui esse ano, essa coleção, foi esse ano, essa coleção, ela é de carros 2, é da Itália, acho que ele é da Espanha, acho que ele é da Itália, ele apareceu, ele é principal protagonista, ele vai competir com uma bomba fina, então ele e o, então ele e o, ele e o, deixa eu conseguir ver né, tem uma bicicleta bem bonita né, então, aqui ó, o, né, o, 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 o Disney Pixar, Matelmo, em China, ele é de plástico, tá, mas é porque, eu achei, tá, é, ele, ele é de plástico né, mas o que faltava aqui na minha coleção né, é que tá, o olho aqui atrás é um carro de corrida mesmo, então é um carro de corrida clássico então a gente vai colocar aqui e arrumar aqui o olho dele, né, que tá querendo sair então é isso galera, deixa o like, tá eu vou lhe dele aqui e... tchau